E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo E esse vídeo eu tô aqui falando da minha Glock Uma Glock que eu fiz Eu infelizmente me esqueci de fazer o guarda-mattson e o gatilho Mas eu vou fazer em breve Quando eu puder, não é? Aqui ela Vou passar do papel machu É, foi simbora Era o meu tio, que talvez ele pudesse fazer a hora comigo Olha aqui a Glock, dá pra tirar o pente dela Aqui a frente, olha É a Glock 17 Então, essa Glock 17 aqui que eu fiz Aqui tá Ela dava pra puxar assim Mas só que ficava muito levantado assim, pra cima Aí ficava feio, né? Eu fui e decidi colar assim Tá passado o papel machu nela Que é tipo um tecido de papel higiênico com cola Até no magazine dela O local onde a gente coloca o magazine Ah, e eu queria falar uma coisa também Hoje à noite Vai ter um tiroteio Com armas de papel ou papelão Não pode ser plástico Desse tipo Não pode ser Só pode ser armas de papel ou papelão E... Hoje é sábado, Halloween Foi por isso que eu escolhi essa data Eu fiz a maioria das armas Vão usar aquelas armas que tem ali A... 9mm Desastigo Use Essas armas Aí Eles vão usar elas Eles que eu quero dizer É o Hugo Luan É o... David Se ele vier, né? Que ele é muito difícil Ele vir Ele vai com M4 Carbine Eu vou com a minha Glock Caio Meu primo, né? Ele tá bem triste Eu também tô bem triste A minha bisavó morreu Morreu, cara O enterro dela foi ontem Ela dizia que eu era o neto preferido dela Eu era o guarda-costas dela Eu sempre andava com ela Ela tava no meio da rua Eu ia lá e ajudava ela Então é isso mesmo Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau